Dia 8 de novembro, dia 8 de novembro, 9 da manhã até 17 horas, sétimo mutirão da saúde. Qualquer horário que você puder ficar, meia hora, meia hora, ajuda muito. E depois, dia 10 de 11... E ali na frente do garcinho? Ah, e não é um simples mutirão. Um grupo de oftalmologista, de tudo lá. Dia 10, vocês conhecem Tauro, Ciência para a Paz, na General Carneiro, 1031. Science for Peace. Então, estará comemorando o Dia Internacional da Paz, aprovado pela ONU, na rua General Carneiro, 1031. 19 horas, nossos alunos da Escola de Música estarão tocando violino. É uma ONG chamada Júpiter. Isso. Isso. Eu vou estar lá fazendo uma demonstração. Eu também estará 19 horas. Uma horta feita com o Paulo. Importante, o General Biora, para... O General vai ter 20 horas, mas nesse prazo... Então, onde vai ser? Na General Carneiro, 1031. Onde? General Carneiro, 1031. O que é o Miscuã de Guarapuá? Fica a duas, três quadras da reitoria. Estão a duas quadras da reitoria. É o clube, é uma associação? É uma ONG, Júpiter. Cadê o seu... Você descendo a General Carneiro, em direção à Miscuã de Guarapuá, do lado esquerdo. É. Sim. Só os contêineros, assim, na fachada. Então, isso, nossos alunos da violino, vai colocar para todo o pessoal que estão presentes. Será que dia inteiro da atividade, mas eu estou citando a hora que nosso pessoal... É 1031, não, hein, Júpiter? E eu vou estar expondo uma horta elevada. Então tá. Uma horta feita de palates para pessoas idosas. Depois, no dia 11 de 11... É dia 10, né, dia da paz? É quinta-feira, né? Dia 10, dia 9 de novembro... 19 horas. 19 horas para prestigiar nossas queridas. Não, é o dia todo. Tem lá até dia 10. Vai lá cedo, para ver a minha horta lá também. Tá bom. Tem que ver a horta todo dia, né? 11 de 11... Que é uma sexta-feira. É quarta campanha contra diabetes. Na praça do Centro Cívico. Tem dia inteiro também, nove até 17 horas. Nós estaremos ajudando com o uniforme do Duranhos. Aonde? No Centro Cívico? Centro Cívico. Nossa Senhora do Sarete, aqui na praça. Outra coisa importante. O Carlos está vendendo a colete do Lyons. É. É isto. Está muito barato aquilo, não é? É. E o colete é uma das coisas mais práticas que existe. Aquela amareirão, você bota por cima. Foi em cima de qualquer roupa. Então, no exemplo, você põe o colete, aí não precisa de terno e gravata, cor azul. É muito prático. Aí vão achar que você é o general da banda. Mas aí, a minha parte, essas três... Você queria ver o modelo do colete para saber que tamanho, mas não consegui... Fala com o Carlos. Qual o Carlos? Carlos Eugênio. Carlos Eugênio. Ele manda para você. É. A minha parte, são essas três datas que são importantes. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tá bom.